O Amazônia Open 50K foi idealizado por quatro amigos, Luan, Felipe, Júnior e Diego. Este final de semana, o evento movimentou a cidade da energia, que passou a ser também a capital do beat tênis, reunindo os melhores jogadores do mundo. O Amazônia Open contou com jogos amadores e muitas premiações. A gente está aqui com a Luciana e também com a Dâmela, elas que acabaram de encerrar a partida, foram campeões da categoria A feminino. E vamos conversar aqui com elas para saber como é que está sendo essa sensação de estar aqui em Tucuruí, participando do Amazônia Open 50K. E detalhe, sendo campeãs, né? É, agradecer toda a hospitalidade do pessoal, né? Tucuruí eu não conhecia, e assim, é uma cidade muito linda, clima bom. O único desafio realmente foi o sol, né? Que não está para brincadeira. A organização do torneio e dizer que, assim, foi um jogão de superação, de ter que mudar as estratégias, mas valeu a pena e essa viagem foi incrível. Agora foi realmente desafiador, né? Um clima desse, mas o calor humano também favoreceu a vocês. O sol atrapalha, mas o calor humano favorece. É verdade, é verdade. Aqui com a gente também a Dâmela, né? Aqui o tempo todo puxando aqui no objetivo dela para poder montar estratégia no jogo, mas conseguiram sair com a vitória, né? Exatamente, gente. Foi realmente um grande final, um jogo de superação, de coragem, e é muito bacana estar aqui com essa energia torcida, que todo mundo pôde vir aqui, meus familiares, alguns de lá assistindo, né, online, e nessa quadra central. Então, realmente, sol nenhum atrapalha, porque o calor, a energia puxa a gente para cima. E do início ao fim, eu e a lua, a gente não desistindo, apesar de ter sido um jogo para as adversárias no primeiro set, mas depois a gente conseguiu imprimir o nosso jogo e estamos muito, muito felizes de ter conseguido ganhar esse torneio. Então, é só agradecer, gratidão e aproveitar agora o momento. Agora, o que vocês acharam dessa ideia do Amazônia Open 50K? Nossa, é o melhor torneio do Norte, realmente, talvez o primeiro, o maior, nunca vi dessa grandiosidade. É muito bacana ter todos os atletas, a maioria dos atletas prós, top 1 do mundo, e eles estarem de forma acessíveis para a gente, para muita gente que ainda não tinha conseguido assistir um jogo para fora deles. Então, eles vieram aqui para a nossa terra e isso não tem coisa melhor. É muito bacana que aconteçam mais e mais vezes, que possam influenciar o esporte, porque isso só tem a somar com a gente, empolga a gente, faz a gente querer buscar mais, estar perto de próximas vezes, futuramente. Se tiver, com certeza, todo mundo daqui, que tenho certeza que gostou desse evento, vai estar no próximo também. Então, é muito bacana. E a você? Foi muito organizado mesmo, deram a oportunidade, inclusive, das categorias amadoras serem de manhã para a gente poder assistir os profissionais de tarde, né? E, assim, energia surreal. Eu também concordo que tenha sido o maior torneio do Norte. Eu achei que Tucuruí nos recebeu muito bem, inclusive na infraestrutura. E eu estou ansiosa pela possibilidade de um ITF por aqui, logo em mais, hein? A gente também. Olha, muito obrigado para vocês e parabéns. E é isso, olha, essa foi a dupla campeã da categoria A feminina. Dos campos de futebol, as quadras de areia. Rafael Moura foi uma das celebridades presentes no evento. Primeiro, agradecer a recepção, a organização que nos trouxe para cá, apostou num grande projeto. Eu muito feliz de retornar a Belém, passar para Belém, retornar ao Pará e estar aqui em Tucuruí, né? Depois de tanto tempo, porque eu joguei no Paissanduí em 2005 e agora numa outra modalidade, o Beach Tênis, com grandes nomes internacionais. Então, para mim, é uma honra ter sido convidado e participar daqui e estar junto desses grandes craques que, para mim, servem de aprendizado nesse meu novo esporte. Pelo grupo C masculino, Fagner Xavier e Diego Lameira foram os grandes campeões. Não foi fácil, né, chegar até aqui, se consagrar campeão nessa categoria C, onde veio vários atletas de fora, de vários municípios. A C foi uma guerra, não foi fácil. Pegamos moleques bastante novos, deram bastante trabalho, mas eu acho assim, que treinamos, a gente joga junto, tem um ano, e isso fez a diferença, né? Eu quero agradecer ao meu parceiro Diego pela confiança e também ao nosso clube, o clube Grand Society, que confia no nosso jogo, né, Diego? O Diego está aqui feliz da vida também, com o troféu na mão, afinal de contas, são campeões, tem muito o que comemorar, né? Não, com certeza. Foi difícil, mas a gente trabalhou bem para isso aí. É importante que esse título ficou para Tucuruí, então eu estou muito feliz, desde o meu parceiro, e agradecer a toda a organização, Luan, Felipe, Diego, Hanconi. Cara, é muito massa, isso aqui está top demais. Obrigado. A Amazônia Opa aí foi um grande sucesso. Grande sucesso para essa cidade, igual o Topan foi há algumas semanas para trás, né? Então estamos muito felizes, né? Já pela categoria A masculina, Ítalo Bianchi e Antônio Cebolão deram um grande show e saíram com a vitória. É muito sol, muito calor, mas vem a recompensa, né? Quando a gente tenta fazer o melhor, quando a gente se dedica, deixa de fazer algumas coisas para poder chegar e ter o melhor resultado. Estou muito feliz de estar aqui em Tucuruí mais uma vez, uma cidade acolhedora. Espero voltar outras vezes e parabenizar a todo mundo, a organização, pelo evento. É um evento de uma grandeza muito grande, muito boa. Então, só agradecer mesmo e obrigado por tudo. À noite, partidas eletrizantes. No feminino, o título ficou com a dupla da paraense Rafaela Miller e a venezuelana Patrícia Dias. Itucuruí sendo destaque mundial. O Amazônia Open foi o evento de beat tênis que reuniu o maior número de acessos simultâneos em todo o mundo até hoje. E a torcida vibrou. Colocou para fora, colocou para fora a devolução, Michele Capeletti. 12.330 aparelhos conectados! 12.330 aparelhos conectados! Novo recorde mundial do programa PlayBT acontece aqui em Tucuruí. É Pará, é Pará, é Pará! Novo recorde mundial aqui no Pará! Vamos te ver! Vibra, vibra, vibra! Grita agora a central! Grita, mundo do beat tênis! Isso é isso! Parabéns ao André Riffino! Não gera, não, não! Não gera, não, não! Espetacular, espetacular esse momento que estamos vivenciando aqui. Isso é beat tênis, isso é o povo do Pará, isso é Tucuruí! Espetacular! Obrigado, beat tênis, obrigado, tribo do beat tênis! Sensacional! Vamos que vamos, segue o jogo! Luan Constantini não conseguiu segurar as lágrimas e mostrou que vale a pena acreditar em nossos sonhos, ter fé e também muita coragem. Sim, vale a pena. Eu acho que eu esperava tudo, menos a gente bater um recorde mundial aqui nessa arena. Que isso tudo fica lindo, a gente idealiza as coisas, mas Deus vem e faz de uma forma mais perfeita ainda. E em Tucuruí bateu o recorde do Sand City, o Sand City é o grande slã do beat tênis. E vir o Amazônia Open fazer isso, é um recado para o país, é um recado para o mundo, do que é o Pará, da força que nós temos, da força que a nossa cidade tem. O número 1 do mundo mostrou por que tem esse título e diz que viveu momentos únicos em Tucuruí. Chegou a salientar que esse foi um dos melhores eventos que ele já participou. Honestamente, tenho que ser sincero, não posso dizer o porquê, agora estou cheio de emoções, realmente a expectativa era alta para esse campeonato, mas honestamente nunca poderia pensar em uma atmosfera como essa aqui, foi realmente fantástico, uma festa desde o começo até o final. O pessoal aqui foi fantástico, a organização do evento realmente. Eu sou 14 anos de carreira profissional para mim, e isso virou com certeza um dos top 5 torneos que eu joguei na minha vida, como organização, como atmosfera. Então, o que posso falar? Honestamente, estamos aqui no norte do país, eu moro em São Paulo para chegar aqui, ou de brincadeira falo, foi mais longe que chegar na Europa, mas valeu a pena, com certeza, e eu imagino que organizar aqui um campeonato tão grande não é fácil, em tal organização fiz um trabalho realmente inacreditável, inacreditável, e parabenizo a todo mundo, é um título que deixa a gente muito feliz, esse recorde no programa PlayTB também mostra como o Brasil, Beats Tennis, e cada cantinho no Brasil pode realmente dar emoções únicas. Então, fico muito feliz por esse recorde do programa PlayTB, feliz pela vitória, e realmente agradeço a cada um de vocês que fiz isso acontecer. Capelete dividiu a quadra com nada mais, nada menos do que Antomi Ramos, uma partida eletrizante do começo ao fim, mas, além da vitória, ele diz que criou também um laço afetivo com Tucuruí. Sim, realmente foi uma vitória sensacional, magnífica, emocionante, a gente não estava vindo de um período super legal, mas também não tão ruim, a gente fez a final do campeonato mundial com opções de ganhar o primeiro set e ficar aí na partida, depois de três semanas praticamente a gente veio aqui com expectativas bem bacanas, porque o Luan tinha falado para a gente que iria caprichar bastante no torneio, ele caprichou mesmo, é um torneio maravilhoso, realmente poderia ser tranquilamente um dos maiores torneios do mundo. Tucuruí, nem conhecia ela, não sabia onde ela estava, mas agora conheço bem, eu vou estudar ela ainda mais, então já fui na tribo e realmente visitei muitas coisas, fiz muitas atividades, conheci muita gente daqui, e cara, estou muito apaixonado realmente pela cidade e pelo evento, né? O Luan, um cara sensacional, o Diego, o Júnior também, o Quarto também, estou muito feliz, muito feliz, meu parceiro também jogou muito demais, e a gente fez o recorde com o programa para o IBT, então realmente a gente está fechando um final de semana quase perfeito, para não chegar na perfeição, porque falam que a perfeição não existe. Sai daqui muito feliz, com boas recordações e com a vitória, claro. Isso mesmo, Tucuruí já vou levar ela no meu coração, o que eu senti nesses dias aqui, o que eu fiz nesses dias aqui, nunca tinha feito na minha vida. É verdade que eu sou um cara muito ativo, faço muitas coisas, mas o que eu fiz aqui realmente, dormi de média, 5 horas e meia por noite, e curti o dia inteiro, de jet ski, de tudo, realmente, fui na tribo, fui tomar banho lá em uma ilha, a gente descansou em uma ilha, a gente treinou, cara, demais, demais. E para comemorar, um banho de champanhe, que lavou a alma até mesmo do nosso cinegrafista. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, sou brasileiro sonhador, Sou brasileiro do Pará, eu tenho cheiro, sou norte-americano.